Olá gente, tudo bem? Estamos aqui com o projeto Sementes do Cosmo. É, vamos falar sobre o vírus. Através desse vírus nós estamos evoluindo. É, vamos falar um pouquinho. A nação da Terra sofre com as situações ocasionadas pelo vírus que circula por entre nós. É, também nós vínhamos vivendo uma vida na qual jamais imaginaríamos que passaríamos por tudo isso agora. Agora é hora de a gente refletir sobre os atrasos da nossa índole, da nossa humanidade, ao qual nós pertencemos. São tantas as coisas que acontecem, são tantas as mudanças que chegam a deixar todos nós perdidos, sem saber o que pensar ou fazer. Mas, dentre todas estas situações, no conflito está, com certeza, todas as soluções para que se tornem pessoas melhores. A sensação é de vazio. Parece que não há controle do presente. E, por consequência, não há perspectiva de futuro. Tudo se tornou incerto, né? Isto é maravilhoso pelo olhar divino e de seus obreiros de luz, porque ensina para os seres a pararem, a silenciarem e refletirem sobre si mesmos, seus sentimentos, suas verdades, suas dores. Enfim, a prestarem mais atenção no que acontece dentro de nós mesmos, né? Com o ritmo de vida que a gente levava na Terra, os seres não pararam para focar no seu interior, não buscavam realizar a sua vida, aquilo que realmente lhe fazia bem, bem na alma, né? Só pensavam em dinheiro, em ter, em consumir e exagerar. A gente não sabia mais priorizar o que realmente nos fazia bem. Agora, por um processo natural da evolução, nós estamos sendo obrigados a... A gente se dá um tempo escolhendo, né? De repente ficar em casa, vivendo uma vida de uma forma mais real, né? Mais sincera, parando de focar tanto no exterior, porque agora a gente está correndo o risco de vida, né? O vírus não veio para arrebatar somente aqueles que estão neste karma, mas sim para ensinar valores sobre a vida, sobre o que realmente é importante. Trouxe a reflexão, a verdade sobre muitas coisas sobre os homens. Trouxe a oportunidade de mudar, de fazer tudo diferente. Não é simplesmente uma situação de vida ou morte ou de reparação. É o início de uma grande transformação para todos. É importante... Tudo que a gente fizer é muito importante, mas não é mais importante do que zelar por aquilo que há em sua alma, né? Agora, é preciso focar no que sua alma diz, e não em que em sua vida inteira foi dito. O divino está aqui entre nós, inclusive como vírus, e ele irá ajudar a cada um de nós a despertar para a nossa verdade, nos ensinando a valorizar a vida e tudo o que ela pode nos dar. Fiquem na verdade, sempre, e logo a nossa luz vai brilhar. Namastê. A gente agradece aos amigos do Cosmo, o povo do Egito e a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, minha gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho